Nós apenas começamos a aprender sobre a água e seus segredos. Assim como apenas tocamos o espaço. Não afastamos inteiramente a possibilidade de que possa ter qualquer forma de viver em outro planeta. Então, por que não uma forma de vida inteiramente? Diferente do mundo em que já sabemos ser aplicado por milhões de criaturas vivas. Precisamos ter o cobre. Música Há muitos anos eu vi essa terra sobre o reino. Uma nativa muito gara me contou do homem que ele ia debaixo da água. Mas era maluca. A doida luna, vou baixar papo. Hahahaha Música 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 Posso lhe dizer qualquer coisa sobre o lugar. Meu filho a chama de lagoa negra, um paraíso. Música Só que ele diz que ninguém jamais voltou para provar. Música 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 Há muitas lendas estranhas no Amazonas. Até eu, Lucas, já ouvi a lenda do Homem-Peixe. Música Música